e bora lá galera tamo de volta aí no canal não se esqueça de deixar seu like aí se se inscrever e se puder Bora lá vamos testar outro personagem agora vamos jogar com o Boraito vamos ver se ele consegue placar o Jason aí na reta e se não conseguir é tchau obrigado e eu peguei esse mapa aqui vamos lá Boraito mostra para o Jason que você tem sua bebida especial a bebida do Johnny é a cor verde a cor da vontade a vontade que ele tem de beber nossa Jason que isso aí curiosidade cara vou te ensinar a ser mais educado se é coisa feia de se fazer faz que nem o Boraito aí ó toma uma que você se acalma rapaz que raiva é essa meu amigo o Boratão ó é o bom tchau obrigado Toma já calmei tá vendo que é isso irmão se você me quebra cara que que é isso Jason não é hora de dormir não rapaz ela tá na luta rapaz o dia você tá muito brabo de calma aí gente só vai ser a cabeça aí ó a nossa dia eu vomitei em você meu amigo Boraito venceu e esse Boraito é por isso que você fica apanhando Boraito tá se embriagando demais vamos diminuindo a bebida aí hein você é rapaz tá vomitando o adversário onde já se viu isso isso não é coisa que se fazer não meu amigo nossa Boraito que que é isso Boraito dá uma chance para o cara se defender Boraito e hoje ainda pelou foi resolviu reagir ó também tem de defender ó toma ou dançando aí Boraito e nossa que golpe foi esse aí Boraito e vamos lá e aí e aí e bora dar um feliz que no dia a galera você consegue dar um feito aqui torção por mim saúde próximo último gole último gole não seja bebeu demais vão dar um saúde aqui se Tá precisando de saúde. Bora dar um feitado no Jason, galera. Toma, tá precisando beber um pouquinho, ó. Precisando se embriagar. Ô, cara, era pra você vomitar, né? Era pra vomitar a tripa, não. Que que é isso aí, Borate? Crueldade. É isso aí, galera. Se curtiu, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. É nóis, tamo junto. Tchau, obrigado.